Salve nações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E mais uma vez, partidinha aqui de projeto Essa criança que de vez em quando eu venho jogando pra conseguir pegar a terceira marca, né? Enfim, estamos aqui na partidinha de Kharkov Tier 8, puro, matchmaking bacaninha Nada a reclamar E Titio vem aqui pra uma das posições mais manjadas Então, quando eu digo que é mais manjada, por quê? Pra tomar um blind shot aqui, é a coisa mais fácil do mundo Nome do vídeo, já fala aí O quê? Que quase que o negócio deu errado Então, essa foi por pouco E você vê aí que o time tá puxando a linha 1 Então, tá explotando ali Titio conseguiu dar esses tirinhos E terminei sendo explotado Poderia ter sido penalizado Fui... Arrisquei bastante Mas, por sorte Terminei que não levei os disparos Consegui penalizar o Elk ali O Elk saiu quase morto Mas, ainda sobreviveu E essa partidinha Uma partidinha tranquila E eu tô trazendo ela mais aqui Além do finalzinho ter sido um pouquinho emocionante Tem uma posição que muitas vezes a gente deixa de hostilizar A galera não aproveita um arbustozinho que tem por ali O começo desse game é um pouco cansativo Boring, né? Mas, é aquela coisa Não dá pra você sair por aí Tentando fazer acontecer E terminar morrendo sozinho Nosso time tá bem distribuído Tá com as TDs tão bem posicionadas Tem eu aqui nessa ponta E tá toda aquela galera ali na linha 1 E é justamente essa galera da linha 1 Que eu quero tá penalizando Você vê aí o guarde Tomou esses disparos Porque tá botando o carão Aonde não deve E é justamente o que Titio vai tá mostrando pra vocês Já já A moitinha que é bacana pra vocês estarem utilizando Quando tiver alguém exportando pra você ali na linha 1 Enquanto a gente tem player ali Em E1 Que é justamente aqui Aonde eu tô mostrando pra vocês Você consegue ficar tranquilaço Aqui numa posiçãozinha Que eu vou mostrar pra vocês Ainda não é esse arbusto Mas esse é um deles O arbusto que eu mais gosto de ficar É esse aqui de trás Mas esse aqui também vai servir muito bem E por que que eu fico por aqui? Porque aqui, cara Você pode ser exportado Se você ficar aqui atrás da casa Você vai tá se protegendo das TDs ali e tudo Mas você pode sim ser exportado Então eu prefiro ficar por aqui Que eu fico mais tranquilo E vocês tão me vendo olhando ali pra esquerda Justamente por quê? Porque você consegue ter alguns tirinhos ali na cidade Então Sempre bom quando você estiver por aqui Dá uma olhadinha ali Dá uma olhadinha Na cidade Que muitas vezes você vai ter tiro Na passagem ali dos pesados Vai conseguir ajudar o teu time Agora Eu fui exportado Já teria sido por esse TD-44 Que avançou E olha só Onde é que a Titio Já já Vai estar Eu fico aqui Tranquilo Tá? Você vê que Ainda assim Eu tô utilizando o arbusto aí Como o Double Rush Vou conseguir penalizar os inimigos E por que que eu tô conseguindo fazer isso? Porque aquela sua ainda tá por ali Exportando Apesar que tem ali Também o Borrasco e o TL Ali embaixo Que vão tá exportando tudo que descer Mas É o que eu falo Alguém tem que exportar pra você Se você não tiver alguém pra exportar pra você ali Vai ficar complicado E Cara Porra, Titio Tu tá de vida cheia Tá camperando Bicho O Oti É aquilo que eu sempre falo Se você puder preservar o teu HP Não adianta você achar Que você tem HP Que você vai ter que trocar tiro E Queimar teu HP Sem necessidade alguma Então Se tem alguém ali exportando pra mim Pra que que eu vou tá me expondo Eu vou pra ali? Não Não vou Eu vou ficar tentando dar algum tipo de suporte Pro cara que tá por ali Porque eu sei que Eu vou conseguir efetuar alguns disparos E nessa posição aqui Pra eu ser exportado Vai ser difícil Mesmo que eu seja exportado É só dar uma resinha aqui As TDs já não vão ter tiro mais algum em mim Você vê aí O TL Tentou passar por ali Penalizado Quase que foi desintegrado Pena Meu clipe ali Não deu Pra efetuar esse disparo Mas você vê que a gente já fez ali Baixou bastante o HP do time inimigo E tipo Fica bem complicado Dos caras quererem avançar Tem alguém Cara Que tá me expotando aqui Toda hora E se eu não me engano É uma Scorpion Que tá por ali Ou até mesmo Esse Elk Eu não me lembro Apesar do que me ter sido ontem Velho é foda Velho não se lembra Mas também não Durante o jogo Não mostrou realmente Quem tava Quem tava me expotando Não ficou algo muito aparente E Bicho Paciência Nesse mapinha aqui Não é um dos mapas Que eu gosto mais É É um mapinha que Você tem que ter um pouquinho De paciência Porque Se você não Aproveitar O teu time Com você Você vai terminar Em algum momento Em crossfire E vai morrer Feito besta E você vê aí Que eu tô tomando Toda hora Todo cuidado Pra não tá sendo expotado Mas Eu fiz o que? Atirei dessa vez Com arbusto Sem tá Completamente escuro Fui penalizado Entreguei ali A minha posiçãozinha Então Isso É ruim Você vê que eu tomei O tiro no Scorpion E o Elk Apareceu por ali Essa Scorpion Ela não vai aparecer aí Mas Eu desconfio Que ela Tava por ali E terminou Se movimentando ali Talvez um player Mais experiente Viu que a coisa Deu ruim Fez o que? Meteu o pé E olha só Esse cantinho aqui Que beleza Essas alturas Não tem mais ninguém Pra tá me expotando No meio Posso tá atirando Tranquilo Penalizado aí T32 E mais uma vez E mais uma vez Elogiar esse tankinho Aqui Que com certeza É o melhor Tier 8 Mas Mas Eu ainda gosto Muito do Borraski Eu acho o Borraski Um tank Mais divertido De se jogar Do que o italiano O Potential Damage O Burst Damage Do Borraski É muito Muito Grande E a partidinha Vai começando A se complicar Aqui Porque Você vê aí Apesar da gente Ter ali Aquele TL Aquela Sur Essa Scorpion Não é um cara Muito Bobo não E T32 Faz o que? Evitando De ficar Ter que fazer Essa travessia Toda Eu vim aqui Dar uma olhadinha Esperando O que? É 100.000 Que deu uma apagada Eu falei Porra 100.000 Vai já Aparecer por aí Então Vamos dar uma olhadinha Na base Afinal de contas Não ficou Ninguém Por aqui E Sempre importante Estar dando uma olhadinha No cap Você vê aí É 1000 Efetuar Efetuou Esse disparo Eu consegui Acertar Esse outro Disparo O que ficou Muito bom Para mim Porque é 750 Talvez Eu consiga Fechar aí O clipe Nela E olha só Como é que a partida Está A partida Está ainda Bem equilibrada Não dá para dizer Que o nosso time Está vencendo De maneira alguma Você vê que Se não tomar cuidado Perde E perde E perde E perde E nesse exato Momento Foi por muito pouco Foi por muito pouco Muito pouco E não vou dar spoiler Vamos ver o que vai rolar Aí pela frente Eu ainda estou com medo Dei mil Porque afinal de contas Auto load Eu estou com 594 E por isso Titio Não Terminou Não tentando Ir ali Pelas costas Dela Mas Vkzão Chegando Eu com 594 De HP Olha a Scorpion Errei Esse disparozinho Na Scorpion E para completar Terminei Entregando Minha posição Emil Sumiu Vkzão Por ali E o IS3 E cara Esse mapinha É meio confuso Eu queria Colocar os inimigos No crosshair E terminou Que eu vim Para o mesmo canto Que o IS3 Veio Então Tipo Eu poderia Botar a cara Aqui Poderia Mas Certamente Iria levar Um tiro De graça E agora Que o negócio Vai A emoção Vai aumentar Um pouquinho A Emil Vai tentar Fazer o que Dar a volta Consigo Efetuar Esse disparo O Segundo Disparo E olha só O risco Das coisas Titio Efetuou Um tirinho E agora É a hora Da grande Verdade Meu amigo Aqui Podia ter dado Tudo Muito Errado Scorpion G olhando Para mim Emil Chegando Pelo lado O que será Que eu vou fazer Vamos dar uma olhadinha Agora Para ver O que vai rolar Vou botar Vou botar na minha câmera Tomei o tiro Da Emil Graças a Deus A Su-130 Destruiu E a Scorpion E a Emil Está aqui Chegando Para a Titio Finalizar Esse lindo Game Com 4 866 Damage 6 K Mas no final Foram 5k De damage Então o score Vai ficar aí Para vocês No final Espero que vocês tenham Curtido Se curtiram Não esquece De deixar seu like Vou ficando por aqui Um grande abraço Para vocês Até mais Pessoal